O argumento dos bolsonaristas é que Lula vai fazer do Brasil um comunismo Só que o Lula foi presidente durante oito anos Dilma foi presidente por mais alguns anos E o Brasil não virou comunismo Então isso é prova de que Lula não é comunista E eu, para explicar essa pessoa, eu digo Querer não é poder Só porque uma pessoa é comunista e quer o Brasil como um comunismo Não quer dizer que ele o possa fazer Não quer dizer que ele tem a capacidade de fazê-lo Isso não muda o fato de que o Lula é comunista E ele quer um Brasil comunista Isso não muda o fato O problema é O Lula conseguirá fazer do Brasil um comunismo? O Lula, por que não conseguiu fazer do Brasil um comunismo? Cara, é muito fácil Porque as forças armadas não iriam permitir isso Porque as forças armadas não são melancias Mas, Fábio, se as forças armadas não são melancias Por que eles não fizeram algo? Porque as forças armadas, eles são globalistas Por isso Eles estão do lado De que não queriam o Bolsonaro como presidente do Brasil E eles preferem o Lula Porque o Lula é um adversário mais fácil É mais fácil você tirar o Lula Do que você tirar o Bolsonaro Nunca foi tão fácil você ver Mas, Fábio, em 1964 As forças armadas eram um exemplo As forças armadas de 1964 Exatamente como as forças armadas de hoje A diferença É que quem estava no governo naquela época Era diferente de quem estava hoje É a mesma coisa Sempre foi Nunca mudou O governo americano Em 64 Que apoiava as forças armadas Em 64 É o mesmo governo globalista Que os Estados Unidos tem hoje Biden Democrata Democrata Os dois apoiaram as forças armadas Os dois apoiam as forças armadas É a mesma coisa Eles estão apoiando as forças armadas brasileiras Em 64 A Globo Globalista Também apoiou as forças armadas E hoje A Globo apoia O que as forças armadas fez Eles apoiaram o que as forças armadas fez Nada Exatamente o que eles queriam que fosse feito Nada Agora As pessoas não conseguem perceber isso Por isso que eu falei para as pessoas Que você não era para ter ido Para esse lugar lá no dia 8 Eu falei para todo mundo Não vai Não vai Não vai Não vai Que isso vai dar merda Tentei alertar todas as pessoas Ao menos os inscritos do meu canal Ficaram sabendo E não caíram nessa Agora Nós nos encontramos Em uma situação difícil Por quê? Então, Fábio Você quer dizer Então, na sua opinião As forças armadas são globalistas São São E eu mostro Fatos e fatos e fatos Porque são Quanto que você quiser Claro Que você estamos falando de instituição Soldados Capitãos Generais Comandantes Tem muitos globalistas Tem muitos conservadores E tem muitos melancias Mas a instituição É globalista O STF é globalista A Globo é globalista O mercado financeiro é globalista O que está acontecendo agora Com o conflito na Europa Os Estados Unidos Decidiu enviar tanques Para a Ucrânia A Alemanha decidiu enviar tanques Para a Ucrânia O que é isso? Globalista Eles são globalistas Estados Unidos Brasil A Europa Todos eles agora As forças armadas São globalistas Estão todos juntos Agora tem a força Armada comunista Como da Rússia Como da China Como da Coreia do Norte Tem tudo isso A gente tem que entender O que está acontecendo A instituição é globalista A instituição é globalista É isso que está acontecendo Hoje no nosso Brasil As pessoas têm que entender isso Por isso que não aconteceu nada O nosso problema agora É porque as pessoas Não conseguem entender Que o Brasil se divide em três O mundo está dividido em três Só que as pessoas Como não estudam geopolítica Eles não conseguem perceber Que o mundo Está dividido em três E era questão de tempo O Brasil se divide em três Então como é que o Brasil Está dividido em três? Você tem os globalistas Os comunistas E os conservadores É isso que tem no Brasil hoje Então o que acontece O Lula nesse momento Ele está querendo Colocar os conservadores Contra as Forças Armadas Para enfraquecer As Forças Armadas Para que o Lula Possa ter uma autoridade total E fazer o que ele quiser no Brasil É uma armadilha Ah, mas Fábio Eu não gosto Nas Forças Armadas globalista Mas a Força Armada comunista É muito pior Porque ao menos o globalismo Tem coisas ruins Coisas boas Comunismo é tudo ruim Então nós estamos Em uma sinuca de bico Nós estamos Em uma situação Que a gente tem que apoiar As Forças Armadas Sabendo que é uma instituição globalista Mas nós temos que apoiá-los Porque eles são únicos Que podem parar o Lula De fazer o que ele quer Então nós não temos opção É igual, por exemplo Na Segunda Guerra Mundial Onde quando a Alemanha Atacou a União Soviética A União Soviética Era amigo da Alemanha Eles tiveram que se juntar Os Estados Unidos Se uniu A União Soviética Para destruir os alemães Não é que eles queriam Não tinha outra opção Nós vamos nos unir Com nossos inimigos Para destruir um inimigo Que nesse momento É o maior perigo Então o nosso posicionamento É esse Nós temos que nos unir A Força Armada Proteger a Força Armada Apoiar a Força Armada Porque se a gente não fizer isso A gente está abraçando o Lula É o que o Lula quer O Lula quer exatamente isso O Lula quer que você Se distancie das Forças Armadas Ou Tira Essa opinião popular Acabe Com as Forças Armadas Que você não goste mais As Forças Armadas Para que ele possa fazer algo Agora você vê O Lula Vai destruir as Forças Armadas? Não vai Ah, mas Fábio Eu ouvi dizer Que o Lula vai criar Uma Guarda Nacional Outro dia Eu estava até conversando Com as pessoas Até um rapaz lá Fiz um vídeo Junto com O O Paulo Figueiredo Um comandante lá Um general Que esqueci o nome dele Que estava na Pinga do Z Falou uma coisa muito errada Sobre os Estados Unidos O conhecimento Às vezes dele Peca muito Ele disse que A Guarda Nacional Americana É uma força desarmada Cara É muita falta De conhecimento A Guarda Nacional Americana Tem mais de 400 anos Eu acho que é lá De 1600 E alguma coisa Foi criada a Guarda Nacional Americana A Guarda Nacional Americana É uma parte do exército E hoje Se você não sabe Porque Basicamente A Guarda Nacional Americana Foi feita assim O exército americano Não pode agir Dentro dos Estados Unidos Por quê? Porque os Estados Unidos Não quer Que uma vez Você ter um exército ditador Que ele venha dominar Os Estados Unidos E os Estados Unidos Se torna um país Fascista Então os Estados Unidos Não quer isso Então existem leis Que proíbem O exército americano Agir dentro dos Estados Unidos Não pode Quando acontece alguma coisa Nos Estados Unidos Quem age dentro Dos Estados Unidos É a Guarda Nacional Americana A Guarda Nacional É um Engalho Das Forças Armadas Americanas Então eles Foram feitos pra isso As Forças Armadas Vão pra guerra A Guarda Nacional Trabalha e protege Os Estados Unidos Só que isso mudou Conforme os anos Por exemplo Na guerra do Iraque E do Irã 45% Dos soldados Que foram pra guerra Foram na Guarda Nacional Aí você me vê Esse cara dizendo Que a Guarda Nacional Americana É uma força desarmada Meu Deus do céu Absurdo Eu ter que ver Uma pessoa Falar uma merda dessa Então a Guarda Nacional Americana É Forças Armadas Só que eles são Um galho Da Força Armada Do Exército E hoje Eles vão pra todo mundo Pra guerra também Antigamente não ia Hoje vão Então o Lula Quer criar uma Força Armada Mais uma Morde a sopra Mais uma Cortina de fumaça O Lula Não vai conseguir Destruir As Forças Armadas Brasileiras Não vai Porque o globalismo É mais forte Do que o comunismo Que existe hoje no Brasil Fala Mas como é que A Venezuela Se tornou comunismo Como é que é a China Porque o comunismo Era mais forte O mais forte ganha O mais forte ganha Mas hoje O mais forte no Brasil Queira você ou não São os globalistas Não são os conservadores E não são os comunistas Então por isso Quem vai ganhar Essa guerra Se houver Vai ser os globalistas Porque hoje Eles são os mais fortes Ele tem todo o poder O poder da mídia O poder do mercado O poder do dinheiro O poder da big tech O que a gente está falando aqui Pode ser censurado Porque eles não querem Que você escute Então eles estão no poder A gente pode ganhar Podemos Como nós ganhamos em 2016 Aqui nos Estados Unidos 2018 no Brasil Podemos Mas no momento Quem está ganhando São eles É isso que está acontecendo No Brasil hoje Então a gente tem que abrir A nossa mente Entender O que realmente É o Brasil hoje E aí você começa A entender Ah por que Que não fizeram nada Porque não iam fazer Porque eles estavam com eles Por isso que não fez nada Por isso que não fez nada E por isso que eu sabia Que não acontecia nada E falei pra vocês Falei pra vocês Levei porrada Pra caramba Porque Aí eu fui chamado De melancia Fui chamado de paraquedista De guitarrista Por quê? Porque eu consigo ver O que você não está vendo E aí eu tento explicar Para as pessoas Eles não querem aceitar A verdade Eles querem Uma mentira Porque o problema é esse A pessoa não quer uma verdade Ela quer uma mentira Que conforme Mentira de conforto Não Aqui você vai ter a verdade E a verdade É bom Por quê? Porque ela dói no momento Mas depois você começa A perceber E você fala Caraca cara O cara está certo Agora eu entendo Porque nada aconteceu Agora eu entendo Que está acontecendo Agora eu entendo Porque o Brasil Não vai virar um comunismo Agora eu entendo Porque o Lula Está atacando agora O STF Agora eu entendo Porque ele está querendo Dar uma que houve o golpe Para que se acontecer Algo com ele Ele venha dizer Que isso é um golpe E que aí a gente possa Ter uma guerra civil No Brasil Ou algo desse jeito Agora a gente consegue Entender O que está acontecendo Agora eu consigo entender Por que o Lula Quer que eu tenha raiva Das forças armadas Chame as forças armadas De melancia Porque se eu fizer isso Eu estaria abraçando o Lula Eu estaria fazendo Um favor para o Lula O Lula usa muito A psicologia reversa Eu sempre falei para vocês A psicologia reversa Quando eu quero pegar O meu cachorro Eu não corro Para pegá-lo Eu corro Do cachorro E o cachorro Corre para mim O Lula faz isso Toda hora Ele não vai te abraçar Ele corre E você abraça Ele Fábio Eu abraçando o Lula É você está abraçando o Lula Quando você diz Que as forças armadas São melancias É É Você caiu exatamente Na armadilha Que o Lula quis Se as forças armadas Fossem melancias O Brasil já era Um comunismo A tempo Então Ela não tem Nenhuma lógica De querer Mas é isso Que ele está botando Na sua cabeça Para que você Realmente pense nisso Para que você acredite nisso Porque se você Acredita nisso Então você está Abraçando o Lula Você está abraçando o Lula Então cara Entenda quando o Lula Está fazendo Uma psicologia reversa Entenda quando o Lula Está criando Uma cortina de fumaça Entenda do que o Lula Está preparando Lá para frente E fazendo você Olhar para trás A pessoa está olhando O que o Lula Falou da Dilma Mas na verdade Ele está falando dele Lá na frente Então são essas coisas Que a gente tem que perceber E lutar Essas coisas Que eu gostaria De fazer mais lives Mas infelizmente Eu não posso Mas infelizmente Mas infelizmente